A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um... Deja! Deja, deja... Deja! Dobre! Vem si soa! Há! 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 Deja! 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 Há! Deja! Deja! Professor acrílico acrílico! Deja! Fina supo! Tlaken tluno! O que é? Um. 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 Eu sou o que ele é o professor Paulinho. Ele tem que ter feito. Um. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Yo. Finuto a bol. X�halefração. Vamos. 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 Restaurante. Voltamos. Cruzando o trabalho. Expletando o trabalho. Bruma. Eu vou falar. Muita, manca, você não foi? Você tem lá no... Ooooooooooo oooo se torna um show. Nossa bola, que você, né e aí! É verdade. Eu vou fazer isso aqui em instrução. Tem álota 5. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL